Música Fala galera quem fala é o mais conhecido como Android Gamer Dessa vez aqui trazendo mais vídeo pra vocês Galera o vídeo de hoje eu vou estar aqui trazendo Continuando na verdade a nossa série de pessoas vs mobs Galera alguns dias eu posso apostar em pessoas vs mob com amigos Pode ser o João Vitor, pode ser o Marcos Androide Beleza? Então se eu conseguir eu posso fazer com eles, beleza? Mas eles vai ter a armadura deles Então galera, teve aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Velho, 7, já foi 7 Ou não Pera Tem ali 7, cadê o outro? Próximo Ah não, deve ter que eu não coloquei ali o último Tira esse negócio do mob, isso aqui é muito chato Então vamos lá, o sétimo é o que? Slime Nossa velho, slime Ixi, slime é chato Muito chato galera Beleza, já achei aqui o slime Então vamos entrar aqui na nossa salinha de combate E vamos começar a colocar os slime Esses pequenininhos não vai dar dano galera Nossa, esqueci da minha marca durada Ah bom, eu pensei que não ia dar dano Vai ser fácil matar, mas só que esses fiopinhas aqui vai raparia pra caralho Mano, eu vou ter muita bola no slime depois disso Ai velho, que chato Vamos matar os pequenininhos Eu macho ele no final do vídeo Ou não, esse é teu fofinho Meu, eu quero matar Começou a chover aqui Coisa que eu não gosto de que aconteça no Minecraft Porque chover no Minecraft é muito chato Tem aquele barulho chato Tudo chato Então é muito chato Nossa, saiu grande O grande é forte Ele é grande Como eu vou batalhar com ele Eu vou estar desviando aqui Eu vou colocando Aí, ó Agora ficou desafiante Olha, beleza Vamos matar aqui Matei, matei 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 E aí, galera Nossa Tô sentindo nada Ai, tem um grande aqui O problema é o grande Esse pequenininho Não dá dano Tem só mais um grande Como eu tô vendo aqui Ou dois Eu não tô vendo direito Eu acho Nossa, galera Tem muito mais Que eu tô pensando Nossa Mano, eu tô coisando Ele batendo aqui Ai, velho Isso Boa Matar, matar Nossa, velho Tá precisando O multidão Ai, velho Tá louco Nossa, vai tá fechado Um, dois, três Quatro Cinco E seis Errei Pobre É, não veio Então, vou colocar aqui Mais, mais E mais Nossa, galera Três vezes o grande Quatro, né Falei errado Mano, eu tô matando esses Ai, mano Eu tenho uma raiva Eu não sei Eu acho que foi cinco Fico que eu vou Grande Esses aqui Média Aqui Também é chato Porque se juntar muito Eles podem dar um dano Agora Esse pequenininho É impossível Você pode chegar A zoar Que o bicho Não vai te bater Também esses médios Eu não posso deixar Juntar nenhum Eu vou dar espaço Aqui, ó Mano, eu tô mudando Com a parede Ah, no final Eu vou ver Quanto de slime Essa bola de slime Eu tenho Vou colocar bastante Vou colocar bastante 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 Nossa, galera Aqui, ó Esses médios Aqui já tá juntando Em mim Mas tem alguns Grandes Aqui Mano Eu tô mirando Pra cima Tô ficando Com raiva Mano Os slime Tô me dando Trabalho Por favor Espera Ah, não acredito Que minha flor Já acabou Tem que ter uma Ai, velho Tem que ficar Aqui batendo No chão Bem chinchado Nossa Finalmente Porque esses Bolas Véi Slime Então falta Dez Galera Falta Um Dois Três Três Grande Começar Tudo bem Nossa Nossa Dos Tchau Amém Morre vai ver morre beleza, falta 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trocamos tudo nossa, eu vou morrer mentira eu sou indestrutível mentira e vamos lá, vamos lá vamos lá isso sobrou 3, então 1, 2 só sobrou ele eu desisto ele é muito forte mentira então vamos lá vamos lá vamos lá olha quantas bolinhas de slime nós ficamos mano, olha só olha só nossa, mano não é muito 4 pack 16 velho nossa deu demais mas deu até dor de cortar aquela placa mentira isso daí foi muito chato beleza então vou ver aqui beleza vamos cortar essa placa pronto tchau então galera o vídeo fica por aqui se você gostou deixa seu like se inscreva no canal compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e é nóis falou e tchau tchau tchau